Bom, então agora a gente vai se deslocar para o primeiro modelo lógico, porque a melhor forma de você entender o modelo lógico, modelos lógicos, é você olhando os modelos lógicos, tá certo? Bom, então a gente vai falar do modelo relacional, ok? O que que vem a ser o modelo relacional? Então a gente vai, é um dos modelos lógicos mais populares usados hoje em dia. Então, recapitulando apenas, a gente vai ver, a gente está falando de modelos, a gente viu o modelo conceitual e está falando de modelo lógico, tá certo? Então o modelo relacional é um modelo lógico. Ele foi proposto por Code em 1970, quando ele escreveu esse famoso artigo, a Relacional Model for Large Shared Pants. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse modelo, porque ele é uma das coisas mais geniais que tem em banco de dados. Ele é uma das coisas que predominou na área de banco de dados e hoje talvez ainda seja o predominante pela beleza e pela elegância do modelo. Então por que que Code propôs isso? Ele queria criar uma resposta em termos de banco de dados ao cenário complexo que tinha de representação de dados e as incompatibilidades que existiam. Então na época que Code propôs isso, existia muito uso de arquivos, né? A galera usava muito arquivo para representar as coisas, mas os arquivos eram incompatíveis, os formatos eram incompatíveis. Tá certo? E aí ele propôs essa independência das estruturas internas. Deixa eu só diminuir esse careta aqui porque não está cabendo. Eu acho que tem alguma fonte de letra que eu não tenho, alguma coisa assim que está causando isso. Então, esse é um trecho desse artigo que ele escreveu. O que ele fala é que as aplicações, os programas, deveriam não ser afetados por mudanças internas das estruturas dos dados. E isso, quando ele falou, foi revolucionário. Porque na época não existia uma solução decente para isso e ninguém nem sabia como polar, do ponto de vista de concepção, alguma coisa para resolver esse problema. E pela genialidade do modelo que eu vou mostrar para vocês agora, ele se tornou o modelo mais amplamente utilizado nos bancos de dados. Eu acho que ele ainda é o mais usado, tá certo? E as maiores empresas de informática têm solução para isso. A IBM, a Microsoft, a Oracle, a SAP, que é a maior empresa de sistemas para corporativos de empresas, né? E tem grandes projetos open source, alguns dos quais a gente vai interagir aqui. Por exemplo, existe o MySQL, o Postgre, o SQLite, tá certo? E você tem esse modelo operando desde celulares. Então, esses celulares hoje em dia usam, tem banco de dados relacionais, como o SQLite, que você usa, um app desse que você instala, usa um banco de dados. Até grandes data centers, sistemas gigantes usam esse modelo. Em 2012, hein? Eu tinha que atualizar isso aí, mas em 2012 era um mercado de 24 bilhões. Então, para vocês entenderem a importância disso aí. Então, a gente vai começar a entender agora o que o Code pensou que foi tão revolucionário. Então, uma das coisas interessantes que o Code pensou, que é o que a gente vai estudar hoje, é que ele pensou todo esse modelo sem pensar na implementação. Ele concebeu tudo como um formalismo matemático. E isso é revolucionário, porque ele disse assim, olha, eu quero pensar todo o comportamento desse modelo sem escrever uma linha de código. Eu vou formalizar tudo matematicamente. Isso foi de extrema importância em banco de dados. Vocês vão ver que isso gerou impacto em tudo, como a gente implementa as coisas, como a gente resolve problemas complexos, usando essa ideia que o Code teve. Então, tudo começa com um conceito que eu vou ligar mais para frente na matemática, que é o conceito de relação, certo? E aqui eu quero chamar muita atenção para vocês, porque tem termos que vão se confundir e podem deixar vocês confusos. E uma coisa que confunde bastante é o termo relacionamento e o termo relação. Então, a gente saiu de um modelo conceitual chamado entidade e relacionamento, certo? E agora a gente está no modelo lógico chamado relacional, certo? E aí, é importante que a palavra relação aqui não tenha a ver com a palavra relacionamento lá. Então, não confundam, certo? Relação aqui, ele é entendido como um conjunto de relações e daqui a pouco vocês vão entender, porque eu estou falando que é um conjunto de relações, tá certo? Informalmente, a gente pode entender que uma relação é uma tabela. Você poderia pensar informalmente dessa maneira. Isso é uma relação, é uma tabela, certo? E a gente tem uma tendência muito grande a chamar de tabela para você não confundir com a ideia de relacionamento, certo? Mas, a palavra relação, ela existe depois porque vocês vão ver que a teoria é derivada da teoria dos conjuntos. E aí, para isso, você tem que remeter algumas coisas lá da teoria dos conjuntos. Então, o que é uma relação no modelo relacional? Ele vai ser um conjunto não ordenado de tuplas. Presta atenção nesses termos, que são coisas básicas, simples, mas elas vão afetar todo o modelo relacional. Ele tem uma importância imensa no modelo relacional. Então, as tuplas, que a gente pode pensar que são as linhas da relação, elas não são ordenadas. Não são. Não tem uma relação de ordem entre elas. Tudo bem? E, presta atenção nisso, não há tuplas duplicadas. Não existe. O que seriam tuplas duplicadas? Tuplas que têm todos os valores de campos iguais. Não existe isso no modelo relacional. Então, isso já é uma derivação da teoria dos conjuntos. Não é? Porque na teoria dos conjuntos, num conjunto, você não tem dois elementos duplicados. Você não tem um elemento duplicado. Você não duplica elementos na teoria dos conjuntos. Tudo bem? Você tem pergunta? Isso daí é uma matriz de incidência, não é? Uma matriz de incidência? Na verdade, é assim. Você pode associar isso com N estruturas que têm as propriedades iguais. Vamos chamar assim. Certo? É uma matriz de incidência. Porque era de cinéptica também. E se eles têm as propriedades iguais, vai ser uma matriz de incidência. É. Mas isso, no fundo, você vai derivar lá da teoria dos conjuntos. Está certo? Todo mundo entendeu isso? Oi? Não existe no modelo relacional em cima e embaixo. Porque você tem que entender, e isso é muito importante aqui. Esse é o modelo matemático. Ah, mas como é que isso está gravado no disco? Para o Code, que fez o modelo, pouco importa. Ele não está pensando no disco. Ele está pensando conceitualmente. Conceitualmente não é uma boa palavra, senão você vai confundir com o modelo conceitual. Mas ele está pensando em uma estrutura formal matemática. Depois a gente vai... Ah, agora como é que eu vou gravar isso no disco? Está certo? Mas é muito importante. Por quê? Porque os sistemas que você vai usar, eles respeitam essa regra. O que eu chamo de respeito a essa regra? Você não pode tomar como pressuposto a ordem das coisas. Senão o seu sistema pode quebrar. Porque tem banco de dados relacional, ele não vai garantir a ordem. Não vai garantir. E aí, ah, então tem o antes, tem o depois. Não, isso não é garantido. Não existe antes e depois. E é por isso que a regra é, não há relação de ordem. Não quer dizer que na hora de estar gravado no disco ele não está gravado em uma certa ordem. Não quer dizer que na hora de recuperar ele não vai te dar em uma certa ordem. Ele vai. Mas o que eles estão dizendo é, não considere essa ordem. Porque ela não é garantida, ela não faz parte do modelo. Certo? Você entendeu? Mais perguntas? E o que é uma tupla? Uma tupla, a gente pode entender como se fosse uma linha dessa tabela, intuitivamente. Está certo? Ela é um conjunto ordenado de atributos. Então, olha, a ordem na tupla é importante. Ele é ordenado. Está certo? Ok? Ao contrário das tuplas na tabela, os atributos na tupla são ordenados. Outra coisa importante do modelo. Os atributos são atômicos e monovalorados. O que quer dizer atômico? Quer dizer que eu não posso desmembrar ele num registro, num campo dentro dele. Isso não existe no modelo relacional. O que significa monovalorado? Significa que ele não pode ser um vetor de valores. Certo? Só pode ter um. Tá? Agora, eu queria, pensando no modelo relacional, eu queria que vocês tentassem fazer essa estimativa para vocês imaginarem sobre a complexidade do sistema. Então, eu queria que vocês fizessem o exercício aí tentando o seguinte. Pense na Petrobras, que é uma empresa. Certo? E a Petrobras usa bancos de dados relacionais. Tá certo? Eu queria que vocês tentassem estimar o seguinte. Quantas tabelas você acha que uma aplicação típica da Petrobras tem? Então, pense numa aplicação que eles fizeram lá para fazer alguma coisa, algum tipo de coisa. Quantas tabelas essa aplicação você acha que em média tem? Vocês vão chutar, na verdade, tá? Isso é uma estimativa que vocês vão fazer. Quantas tabelas você acha que tem uma aplicação grande e complexa? Então, você pega o mega sistema, quantas tabelas você acha que tem? Qual o total de tabelas distintas que você acha que a Petrobras tem na Petrobras inteira? Então, imagine todas as tabelas que ela tem para pretender todas as aplicações. Quantas tabelas você acha que a Petrobras não tem? Certo? Qual a média do número de atributos por tabela? Então, vamos imaginar uma tabela em média e você acha que uma tabela daquela tem quantos atributos? Certo? Qual o número de atributos que você acha que as maiores tabelas têm? Então, pense numa tabela muito grande, quantos atributos você acha que tem? Aí entra um conceito chamado DBA. O que é DBA? DBA é um conceito moderno que, na medida que os sistemas, eles evoluem, eles avançam e que os dados e os bancos de dados passam a ser muito importantes, você passa a ter necessidade de ter um cara que especificamente administra os dados. Cuida do banco de dados, administra a forma como os dados são organizados. Então, esses caras são os chamados DBAs. Eles administram o banco de dados. O banco de dados. Eles administram. Para ficar desempenho, etc, etc. E existem os administradores de dados. Os administradores de dados, eles são os caras que vão cuidar mais da parte dos esquemas, dos modelos. Por exemplo, chega um cara e diz assim, eu quero criar uma nova tabela. Ah, mas será que essa tabela já não existe? Será que não tem uma outra aplicação que está usando essa tabela? A gente não poderia integrar com ela e reusar? Esse é o cara da administração de dados. Então, eu quero que vocês imaginem, tentem estimar quantos DBAs e quantos administradores têm. Vocês entenderam cada papel? Ok. Então, façam essa estimativa. Vamos lá. Me diz aí quanto vocês acham que tem. Número de tabelas. Quanto vocês acham que tem de tabelas? Não. Número de tabelas de uma aplicação típica. Quantos vocês acham? Quantos? 35? Ah, 30. Número de tabelas de uma aplicação grande. Umas 500. tabelas distintas no todo? 10 mil? Vocês são ousados. Média de número de atributos por tabela? 20. Maiores tabelas? 100. Número de DBAs? Quanto vocês acham que tem? Hã? 52. Nossa. Número de administradores de dados. 31? Vamos lá. Então, número de tabelas de uma aplicação típica, 30. Isso foi uma consulta feita para um cara que é... que é... Não sei se ele é DBA ou ele é administrador de dados de lá no Petrobras, tá? Uma consulta informal, na verdade, só para vocês terem uma ideia. Então, uma aplicação média tem 30 tabelas. Uma aplicação grande tem 500 tabelas. Total de tabelas distintas, 10 mil. Alguém acertou esse número aí, né? É, muito bem, muito bem. Vitória, é isso? Muito bem, Vitória. média de atributos por tabela, 10. Alguém falou 20, né? Chegou perto aí. Maiores tabelas, 80 atributos. Alguém falou muito mais? É porque chega uma hora que fica difícil gerenciar tanto atributo, né? É... Então, DBAs. Cerca de 15 DBAs. Parte física, aplicação, backup, controle de acesso, 15 DBAs. e administradores de dados, 40. Então, eles elaboram os modelos, os esquemas, metadados, scripts, e o tal. Por que que foi importante esse exercício? É pra vocês entenderem o tamanho do problema. Certo? O que que eu chamo do tamanho do problema? É, o modelo relacional ele fez muito sucesso porque não é fácil lidar com essa questão da complexidade, principalmente organizações grandes. Se você não monta um controle, se você não monta uma forma de arrumar isso aí, se você deixa muito freestyle, você gera um caos na sua empresa. Certo? Bom, então aí surge um conceito que é o seguinte, nessa tabela que a gente está chamando que é a relação, existem os atributos, tá certo? O nome dos atributos, que é como se fosse o título das colunas. Certo? E a gente diferencia, separa numa tabela o que a gente chama do esquema e aí surge a noção de esquema que se tornou extremamente poderosa em banco de dados das tuplas. O que que vem a ser o esquema? O esquema ele vai ser identificado ali pelo nome e a forma como você estrutura ou como você organiza a sua tabela. Então você vai definir quem são os atributos, o nome deles. E as tuplas vão ser os dados que vão preencher essa estrutura que você criou. E essa separação ela vai se tornar muito importante no modelo relacional. Tá certo? Bom, aí agora a gente vai introduzir um certo formalismo aqui. A gente não vai fazer um formalismo muito pesado. Ele vai ser o suficiente para a gente entender as grandes propriedades e grandes vantagens de a gente usar um modelo relacional. Certo? Então a gente vai definir uma relação da seguinte maneira. Eu vou dizer que uma relação é um R e é importante vocês verem que a gente vai diferenciar maiúscula de minúscula aqui. Rzão, ou seja, uma letra aí qualquer ou uma sigla qualquer em maiúscula uma sigla, né? vai ser uma relação e ela vai ser definida por um conjunto de atributos que vão estar entre parênteses. Tá certo? A1 a N. Então eu vou colocar os nomes dos atributos da relação. Certo? Então, por exemplo, um livro vai ter ISBN, título, autor, ano e categoria. Então o nome da relação é livro e os atributos são esses daí. Certo? Então se a gente fosse comparar, essa representação representa essa tabela. Certo? É o esquema. Isso a gente disse que isso é o esquema do livro. Tá? Então, o nome do atributo é o que dá o significado dos valores dos atributos. Então você vai saber o que aquele atributo faz ou o que aquele atributo é a partir do nome dele. Tá? E também vai dizer o papel daquele atributo no domínio da relação. Então, dado que você tem uma relação, o que aquele atributo faz? Qual é o papel dele? O nome determina isso. Certo? Aí depois vem o conceito de domínio do atributo. O que que vem a ser o domínio do atributo? O domínio do atributo é um conceito que vai determinar quais são os valores que aquele atributo pode receber. Certo? E lembrando que esse conjunto de valores que o atributo pode receber são valores atômicos. Certo? Eu não consigo nem dizer se esse pisca-pisca que tá tendo aí é um mau contato. Porque esse cabo eu acho que sai daqui e vai até o projetor. Então, se não for um problema aqui, então vai lá, né? Aí... Vou falar pro pessoal dar uma olhada depois. Ó, Francisco, seria bom se lembrar de a gente falar com o pessoal do suporte pra eles darem uma olhada nesse projetor que ele fica toda hora conecta ou desconecta. E eu não sei se o problema é aqui no meu notebook ou se o problema é lá no projetor. Não, não precisa ser agora, não. Mas você tem que lembrar de a gente mandar um e-mail, alguma coisa, pra eles virem dar uma testada, dar uma olhada. E eu até recomendo que eles testem num notebook pra ver se é esse cabo HDMI, não no computador deles. Bom, então, como é que eu represento um certo domínio? Eu voltei a gravar? Voltei, né? Como é que eu represento um domínio? Eu represento B, que é o domínio, de um certo atributo. Isso vai me dizer qual é o domínio daquele atributo. Tá certo? O domínio no modelo relacional ele é feito de uma forma não muito formal. Certo? Ele é feito de uma forma descritiva. Por exemplo, o domínio do ISBN é um identificador de até 13 dígitos. Vocês estão vendo que eu descrevo qual é o domínio daquilo ali. Tá certo? Não há muito interesse ou muita importância nesse momento de formalizar matematicamente um domínio. Em alguns contextos você até pode querer, mas não aqui. Então, o domínio ele pode estar associado a um tipo de dados. Por exemplo, o domínio de um título é um string de até 100 caracteres. Tudo bem? Normalmente eu quero que vocês guardem isso porque a gente vai usar isso daqui pra frente. A notação que a gente usa para uma relação ou uma tabela ou um esquema de uma relação é o nome o título do esquema entre parênteses e pra cada atributo eu boto o atributo dois pontos o domínio ou o tipo. Certo? Então, por exemplo, livro e SBN é uma string título é uma string autor é uma string e assim eu coloco. Então, essa é a forma tradicional de você definir um esquema em um modelo relacional. Certo? bom, aqui tem uma diferença muito importante e isso é muito usual no modelo relacional que é a separação entre relação e estado da relação. Certo? Que é justamente a separação entre esquema e instâncias. Certo? o que que vem a ser uma o estado de uma relação o estado de uma relação no caso aí por exemplo Rzinho eu represento com minúscula então essa é uma forma usual de representar para diferenciar a instância do esquema então Rzinho é uma instância de um esquema Rzão Certo? Tá? Então eu também indico por Rzinho entre parênteses Rzão Certo? O que que vem a ser o estado de uma relação? Vai ser um conjunto de tuplas Certo? Em que a ordem dos valores tá? É equivalente a ordem dos atributos Então lembre-se que os atributos eles são ordenados entre si Então a ordem dos valores é a mesma ordem dada aos atributos Tudo bem? O domínio dos valores é o domínio do atributo Certo? A gente tem que ter dentro do domínio daquele atributo Certo? Ou é um valor nulo Certo? Bom em banco de dados o nulo ele é uma coisa muito importante e a gente vai fazer toda uma uma análise todo um estudo sobre o nulo aqui tá a referência lá do Eumasic sumiu Por quê? Porque o nulo vai representar eu vou mostrar mais pra frente a ausência de valor Certo? Bom Eu tenho duas formas de fazer referência a um valor de um atributo Eu posso colocar a letra que indica a tupla entre colchetes o atributo que eu quero ou a letra que indica a tupla ponto o nome do atributo que eu quero ou alternativamente como eles são ordenados eu posso botar T da tupla entre colchetes a posição porque eles são ordenados então você vai saber qual é o atributo pela posição Então vamos imaginar esse esquema aí olha livro tem ESPN título, autor, ano e categoria tá certo? Então a tupla ele vai ser um conjunto de valores ordenados tá certo? De acordo com o esquema o primeiro é ESPN o segundo é título e assim por diante tá certo? E aí eu posso me referir assim ó T categoria vai ser o romance certo? T ano 1938 eu poderia botar também T ponto ano se eu quisesse T na posição 2 de vida seca tá tudo bem? Eu tô passando rápido porque é só uma questão de formalização o valor nulo é uma coisa importante certo? Tuplas podem conter valor nulo em atributos certo? O nulo ele tem uma uma coisa específica tá certo? Ele indica que o valor ou é desconhecido ou não está disponível ou é indefinido não se aplica aquela tupla certo? Bom e por que a gente dá tanta importância pra valor nulo? É porque as linguagens de programação se você usar valores atômicos elas dificilmente tem valor nulo tá certo? Se você pegar o Java se você usar aqueles aquelas primitivas inteiro real e tal ela não tem nulo não é? Você vai ter zero pra indicar mas zero não é nulo porque zero é um valor válido que algumas vezes as coisas tem valor zero não quer dizer que é um não tem valor quer dizer que você define o valor zero se você usar os modelos rapid lá os encapsulados vocês estudaram isso? que é a classe em tese era a classe aí você tem o nulo certo? no modelo relacional você sempre tem um nulo pra todos os tipos tá? sempre então você nunca usa no modelo relacional assim zero pra dizer ausência de valor não tem nulo você tem que usar nulo tudo bem? bom tem uma anotação alternativa que eu tô colocando aí só porque alguns autores usam que é uma anotação onde você fala quem é o o atributo qual é o valor e aí nesse caso nessa anotação específica a ordem não vai ser importante mas na anotação não quer dizer que a ordem dos atributos no relacional não é importante quer dizer que nessa anotação você pode alterar a ordem porque você tá especificando quem é o atributo e qual é o valor bom a relação que é o conceito de relação foi construído a partir da matemática e ela foi construída a partir do conceito de conjuntos matemáticos tá certo? então a fundamentação matemática foi importante pra definir o que a gente vai estudar mais pra frente que são as linguagens de consulta então a gente vai ver que esse modelo que o Code gerou aqui no começo ele depois repercutiu na forma como você vai construir linguagens que usam esse negócio aí então considerando esse conjunto né é de tente imaginar que eu tenho conjuntos de dados conjuntos matemáticos sérios tá certo? então todo mundo sabe o que é um conjunto matemático né S1 S2 S3 até Sn cada um deles é um conjunto tudo bem? eles não necessariamente são distintos quer dizer que elementos de um conjunto podem estar num outro conjunto também tudo bem? todo mundo tá acompanhando a minha ideia R vai ser uma relação de N conjuntos C então presta atenção por isso que surgiu o nome relação por causa dessa construção matemática então R é uma relação desse conjunto? sim for uma relação de N tuplas que o valor da primeira tupla sempre vem do conjunto S1 o valor da segunda tupla sempre vem do conjunto S2 o valor da terceira tupla sempre vem do conjunto S3 e assim por diante então teoricamente todas as possíveis tuplas que podem ser construídas nesse sistema é um produto cartesiano entre S1 S2 S1 concorda comigo? todo mundo entendeu? por exemplo vamos supor que o primeiro conjunto o S1 é o conjunto de todos os ISBNs que existem certo? o S2 é o conjunto de todos os títulos de livro que existem né? então o que que vai ser todas as possíveis construções de tupla todas as possíveis vai ser um produto cartesiano de todos esses conjuntos cada um na sua coluna tudo bem? só que uma relação não é todas as possíveis construções uma relação vai ser um subconjunto desse produto cartesiano tá? então vou fazer um recorte desse produto cartesiano com aqueles valores que são consistentes né? o ISBN que se relaciona com título específico que se relaciona com um autor específico e assim por diante então a minha relação ela é um subconjunto desse produto cartesiano e aí daqui a pouco lá pra frente quando a gente falar das linguagens de consulta vocês vão entender a importância desse modelo mas nesse momento eu quero que vocês me digam se vocês entenderam essa formalização entenderam? todo mundo entendeu? então sumário de conceitos do que a gente viu até agora uma tabela é o que a gente chama de uma relação o cabeçalho da tabela o cabeçalho de uma coluna é o que a gente chama de um atributo todos os possíveis valores de uma coluna é o que a gente chama de domínio uma linha seria uma tupla certo? a definição de uma tabela é o que a gente chama de esquema da relação e uma tabela populada é o que eu chamo de estado de uma relação tudo bem? legal bom então deixa eu dar uma parada aqui e... e...